Agora diferente você Não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu E o vacilo foi meu E como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Mais um beijo Agora diferente você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu E o vacilo foi meu E como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes O nome dela é Pikachu Gravações Mas antes me dá só mais um beijo Bora suingar, bora suingar Em nome de Pikachu E Mr. B Gravações Musicais Estúdio de qualidade Música